Eu olho, permita-me responder diretamente à sua pergunta dirigindo-me ao povo português, porque verdadeiramente é isso que pode estar em causa para evitar esse caminho. E verdadeiramente aquilo que pode estar em causa para evitar esse caminho é chamar a atenção dos portugueses que no dia 9 de junho têm uma escolha a fazer que vai determinar muito das suas vidas nos próximos 5 anos. E a alternativa não é entre a extrema-direita ou outras formas de aprofundamento do neoliberalismo e do militarismo que já se viu para onde é que nos vão conduzir. E portanto, essa não é a alternativa. A alternativa é entre essas opções e uma outra Europa que seja verdadeiramente dos trabalhadores e dos povos. Sabe como é que se combate a extrema-direita? E sabe como é que se combate o ascense das forças reacionárias e antidemocráticas? É aprofundando a democracia. É garantindo não só o respeito para os direitos políticos, mas garantindo emprego, salários condignos, direito à habitação, à educação, à saúde. É resolvendo os problemas dos povos que se pode encontrar o caminho para contrariar o crescimento da direita reacionária e da extrema-direita. E quem é que tem de pagar isso? É um tema que eu tinha para mais tarde, mas está a colocar a questão nesses temas. Os bancários multinacionais, os grupos económicos que têm acumulado milhões e milhões e milhões de lucro à conta das políticas europeias, aliás, gerando as desigualdades que são a raiz do confronto com que os povos europeus se deparam perante a degradação das suas condições de vida e à acumulação de fortunas de milhões de euros para as multinacionais. E aí E aí